Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Uma das maiores dúvidas entre os gamers é qual console de próxima geração vai ser realmente melhor. Qual deles vão oferecer os melhores benefícios? Bem, pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e recentemente galera, a gente conheceu quatro fatores onde o Series X superava o PlayStation 5, né? Porém, hoje a gente vai saber sobre os quatro fatores onde o PlayStation 5 também pode dar uma aula pro Series X. E antes de qualquer comentário desnecessário, saiba que o vídeo é totalmente feito através de fatos como no caso do vídeo do Series X, beleza? Então vem comigo, porque o vídeo tem bastante coisa interessante pra gente saber. E ele tá apenas começando. Pra começo de conversa é hora da gente falar do ponto mais forte que o PlayStation 5 tem sobre o Xbox Series X e também o Xbox One. Sim, jovens, a gente tá falando de jogos exclusivos. E eu sei que você vai dizer, Em parte, eu concordo com você, mas se tratando de uma das empresas mais ricas do mundo, a Microsoft tem mostrado um interesse ridículo em trazer novos AAAs interessantes e exclusivos pro Xbox. Ao contrário, a Sony sempre teve uma lista abrangente de jogos incríveis quando se trata de exclusividade. E se você acha que isso não é tão importante, saiba que você tá bem enganado, tá? Até porque as fortes vendas dos últimos consoles da Sony e principalmente o PlayStation 4 têm sido altas graças ao interesse de uma vasta quantidade de gamers, afirmando que o console da Sony contém jogos mais chamativos, conteúdos mais interessantes. E se você não sabe, é exatamente por isso que a Sony não se preocupa em ter tanto lucro em vendas unitárias de console. Até porque ela sempre toma prejuízo quando lança um console novo. Mas sabem exatamente que as suas vendas em jogos exclusivos serão extremamente grandes, trazendo um lucro gigantesco pra empresa. E é por isso que a quantidade de novos AAAs e novos exclusivos vem sendo produzidos cada vez mais pela PlayStation. O próximo fator a ser comentado se trata de um dos sistemas mais monstruosos do próximo console da Sony, que é o SSD exclusivo. E se você acha que isso não faz tanta diferença, eu vou explicar de forma mais detalhada pra você entender. No caso do Xbox Series X, o console promete trazer um sistema de SSD nomeado como Velocity, onde terá uma velocidade de transferência de até 2,5 gigas, que podem, por sinal, chegar aos 4,8 compactados. Ou seja, se o console precisar usar mais do SSD, o Series X vai usar no máximo 4,8 gigahertz de leitura. Agora, se tratando do SSD do PlayStation 5, o console promete trazer um SSD extremamente impressionante, além de ser o mais rápido do que qualquer SSD já feito até o momento, com velocidades iniciais de 5 gigahertz que podem chegar aos incríveis 9 gigahertz de leitura. Ou seja, a velocidade inicial do SSD do PS5 já é maior do que a velocidade máxima do SSD do Series X. Em prática, isso significa que o PlayStation 5 vai praticamente deixar de ter telas de carregamento, além de transições contínuas entre os níveis de um certo jogo. E se você não sabe, teoricamente falando, um SSD brutal pode empregar texturas mais exigentes, facilitando para que a taxa de quadros de um certo jogo trabalhe com suavidade e com mais estabilidade. Por exemplo, um SSD brutal como esse, reduz quase a zero o chamado Ritin, que a gente vê em jogos de mundo aberto. No HD, por exemplo, o jogo está buscando informações no disco rígido, especialmente quando se trata de compor um certo cenário ou fundos que vão surgindo à medida que a gente avança em um jogo. Essa tarefa requer um acesso rápido aos dados gravados. E com a velocidade do SSD do PS5, o mapa promete ser totalmente carregado, sem nenhum tipo de gargalo ou travamento nas construções de cenários, tornando a visibilidade extremamente impressionante. O próximo fator de superioridade do PS5 se trata do tão aguardado DualSense, ou melhor dizendo, o novo controle do console. Apesar de ser um passo controverso em relação ao design do DualShock 4, o DualSense, além de superior, é muito mais interessante do que o novo controle que virá no Series X. E a gente vai entender o porquê. Primeiro, a gente precisa entender que o controle do Series X se parece muito com o seu antecessor, claro, algo realmente incrível. Mas, quando se trata de nova geração, não houve nenhuma mudança significativa, a não ser a alteração de posição de alguns botões do controle, e a velocidade de respostas de cada botão. E, por último, um detalhe extremamente incabível quando se trata de nova geração, o controle ainda continua com as pilhas no lugar de uma bateria. Sim, e isso se torna ainda mais incabível quando a gente sabe que a Microsoft usa baterias no seu controle Elite e não coloca baterias no seu próximo console de nova geração. Eu sei que você vai falar, ah, mas ela oferece opções. Galera, vocês têm que pensar o seguinte, vocês vão comprar um console de aproximadamente 4 a 5 mil reais. O mínimo que a empresa deveria oferecer, se tratando de uma nova geração, é uma bateria no controle. Enfim, se tratando do controle do PS5, a gente vê um novo design com um novo botão chamado Criar. Além disso, o DualSense vai contar com funcionalidades exclusivas da Sony, como feedback tátil e gatilhos adaptáveis, que se você quiser entender isso de uma melhor forma, clica no card que aparece aí na tela para você agora. Para finalizar, o DualSense promete uma bateria extremamente melhor que o DualShock 4, com uma duração maior de jogatina e, claro, o tão conhecido touchpad frontal, com a sua barra de luz frontal também, diferente do DualShock 4. Além do mais, um detalhe bastante interessante, o DualSense vai ter microfone embutido, tá galera? Isso é muito da hora, isso a gente também não via no DualShock 4. Por último, e não menos importante muito, pelo contrário, se você acha que o Xbox Series X vai ter um sistema de realidade virtual, infelizmente você achou errado. A Sony, por outro lado, possui um PlayStation VR com um headset que oferece uma sólida experiência de realidade virtual já no PlayStation 4. E no final de 2019, a Sony também confirmou que o PlayStation 5 vai suportar acesso ao VR atual através de uma pequena atualização. E o melhor ainda, galera, eles estão trabalhando em um novo sistema VR e em novos jogos VR que prometem ser incríveis. E dado a nova tecnologia de áudio que o PlayStation 5 vai usar, com certeza vai ser uma experiência bastante imersiva no novo console da Sony se tratando de realidade virtual. Pois é, jovens, a nova geração de consoles realmente promete muitas novidades, né mano? Vai ser muito da hora ambos os consoles e cada um com as suas propostas da melhor maneira possível. E como eu sempre digo, o que importa, galera, é a gente aproveitar ao máximo cada um deles. Se eu tivesse grana sobrando, sem dúvidas, o Series X e o PS5 estariam na minha estante. Enfim, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou, vocês estão ligados, né jovens? O likezão de vocês é muito importante para o canal crescer e ser mais divulgado ainda. Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no canal? Então já se inscreve e, principalmente, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço, tudo de bom sempre e um final de semana repleto de saúde e bastante jogatina para cada um de vocês.